É, rapaziada, começando mais um react pra vocês, né, hoje o Palmeiras aí com o time bem diferente, né, e o Pepe tá aqui do meu lado, né, a gente tá, vem aí de uma desclassificação, então tá com o pé atrás, né, Pepe? É, aquela famosa ressaca, né, de resultado ruim, é, cara, fase ruim não é fácil, mas é isso, vamos apoiar o time, um time diferente, né, sem o Rony, sem o Rony. O Murilo voltou, graças a Deus, é, eu não tenho nada contra o Luan, mas acho que ele é azarado e o Murilo ainda tem o gol de cabeça, né, que ele é muito bom. E eu vou de 1x0 o Palmeiras? Eu vou de 2x1 o Palmeiras, aquele jogo chato, mas que o Palmeiras vai, vai vencer e vai tirar essa nhaca aí, se Deus quiser. Bora, vamos ver então, se o Pepe tá certo ou tá errado. Bora! O João já tá agasalhado. Tá, Clipário, foi a minha ou foi você? Ah, tem que ver, foi você? Dá um papo no filho. Tá maravilhoso. O passado é tipo Luan, os jenis esperam e fazem uma cagada. Pô, mas eu não deixaram. Foi, foi você mesmo. É, não deixaram, né? Tinha que tacar a cassetinha roxa pra baixo mesmo, olha. Meu Deus do céu. É hoje, mas entramos naquela curva de rio, hein, mano. Todo ano do Palmeiras tem essa curva de rio. Ah, John John, vai tomar o teu... Olha aí a merda, mano. É sempre esse merda. O Zé Rafael tem que ficar o quê? É, consertando as merdas que esse moleque do caralho faz um dia aí, ó. Zé Rafael, senhor. Chega de passar pano também, né, Gabriel Milho. Você tem chance pra caralho, tem que jogar bola, filho. Caralho, John John, mano. Caralho, John John. Caralho, mano. Você tem 3 horas pra soltar a bola? Tem que chinar mesmo, Lóis. Você fez a jogada perfeita. Olha o cabelo do Flaco. Tá aqui, tá pedindo, o Flaco tá pedindo. O Flaco tá pedindo também muito rápido. Ai! Que? Ele errou? Nossa, meu Deus. Ele errou? Ele juntou pra fora? Não, ele juntou pra fora? Vai ser desperdiçada pro Rafael, veiga. Calma aí, deixa eu ver se ele é direito. Que é isso, veiga? Não, 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 não. Não, mano. Meu Deus, batata. Nossa, eu não acredito. Mano, ele tava sozinho, Mariana. Não tava, mano. Mano, não pode perder gol assim, veiga. Cara, não, tem que ser proibido de cortar esse cabelo dele, mano. Deixa ele cabeludo, mano. Cabeludo. Não corta esse cabelo de jeito nenhum, mano. É um preciosismo, tá ligado? Se fosse um... Se fosse um cabeça de barra, ele ia chutar e ia fazer o gol. Minha altura? É. Tipo, se fosse aquele Washington careca, o preço do Shrek, ele ia fazer o... Ah, é a beleza, é a beleza, é a beleza. Meu Deus do céu. Olha o jogador bunda mole do caralho que nós temos, mano. Puta que pariu. Olha o jogador bunda mole que a gente tem nesse meio. Nossa. Sozinho, hein, Jô. Uau. Deu nada, esse filho da sala. Caralho, não vai dar nada, assim, porra. Boa bola, moleque. Toca pra trás. Ah, caralho, velho. Bateu de direita também. Não tá jogado, mano. Boa, Gabriel, moleque. Seu bosta. Lançamentozinho, porque não tem voo antes, não tem um cara... Mano, o Palmeiras tinha um moleque absurdo que ele pegava essa bola da zaga e ganhou até o ataque, mano. Que era um daninho. Não tem mais esse cara, mano. Agora fica se explicando aí, sem sentido algum, mano. Ah, não, mano. Ah, mano. É na tua por cima do gol, mano. Porra, vocês perdem muito do gol, mano. Oh, vocês perdem gol demais, mano. Caralho, mano. Rasteiro, velho. Olha isso, mano. O que ele vai fazer, mano? Ah, vai se fuder, porra. Mais um motivo, mano. Se eu fosse o Abel, eu colocava o Kevin, mano. Foda-se. Tira o John John e mete o Kevin, mano. Ah, o Palmeiras jogou melhor, mano. Justo? Mas eu fiz o burro. Mas nós já pararam, né? Nessa situação que a gente tá, era melhor eu ter jogado o Pinhol e ter ganho de 1 a 0. Mas faltou, né? 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 Obrigado.